Eu não sei te olhar sem querer te beijar Eu não sei te tocar sem querer te abraçar Eu não sei respirar sem sentir o seu ar Na verdade eu não sei viver sem você Não precisa dizer o que eu quero escutar Só apenas pensar e eu vou entender Eu só quero saber se você vai me corresponder Porque eu te quero muito mais Com certeza você é meu ponto de paz Minha calma só dizer que está tudo bem Continuo com o meu caminhão Porque eu te quero muito mais Com certeza você é meu ponto de paz Minha calma só dizer que está tudo bem De tudo, de nada, conversa fiada Eu gosto é de dar risada com você De longe, de perto, coração aberto Você pode entrar quando bem entender Criador da magia, da sedução Veio me enfeição e agora é dona do meu coração Hoje eu vou dar uma festa Você está convidada Essa festa é minha e sua presença é esperada Você me ensinou o que é gosto de verdade Antes o que era sonho se tornou realidade Pode chover, trovejar, não vou ligar Pois se tiver do meu lado eu vou pra qualquer lugar De tudo, de nada, conversa fiada Eu gosto é de dar risada com você De longe, de perto, coração aberto Você pode entrar Porque eu te quero muito mais Com certeza você é meu ponto de paz Minha calma só dizer que está tudo bem Te vivo com o meu caminhão Porque eu te quero muito mais Com certeza você é meu ponto de paz Minha calma só dizer que está tudo bem Nunca, 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 nunca Yeah, 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 yeah Porque eu te quero muito mais Porque eu te quero muito mais Com certeza você é meu ponto de paz Minha calma só dizer que está tudo bem Eu te quero muito mais Com certeza você é meu ponto de paz Minha calma só dizer que está tudo bem Minha calma só dizer que está tudo bem Minha calma só dizer que está tudo bem